Ô irmão, para um pouquinho pra pensar, para um pouquinho pra pensar, nós elegemos o presidente Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro. Os seis, eles foram pra cadeia, eles foram caçados. Os seis, eles estão desmoralizados. Não é possível que a gente não chegue nunca à conclusão de que o modelo é que tá errado? Que por esse caminho a crise é certa e profunda e definitiva e tá matando a nação brasileira. Eu tô tentando. Sabe, tem uma hora, eu tô enterrando 65 anos de idade, devotei a minha vida inteira a esse país, não tenho fortuna, não tenho empresa, abri mão de três aposentadorias, sabe, nunca fui processado por corrupção na vida, nem pra ser absorvido. E eu me pergunto às vezes, vale a pena? A população brasileira votando, não é porque o Sistemon tá produzindo isso na cabeça do nosso povo, em dois corruptos? Vale a pena? Ou você dá exemplo a partir da presidência da república, ou não tem lei que resolva o problema brasileiro. E é isso que eu me proponho, ser um exemplo.